Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à Canção Nova, é uma alegria receber você no nosso Trocando Ideias, a alegria de receber você que já acompanha a gente há muito tempo e conhece a nossa programação, sabe que quanto mais perto nós tivermos você, melhor ainda. Obrigado a você que vem chegando, conhecendo a Canção Nova, participando da nossa história e de modo especial nesses dias em que a gente está tendo a alegria de receber gente de tanto lugar, nosso estúdio está quase cheio, quero aplaudir quem está aqui também. Obrigado. Já vamos mostrando esse pessoal querido que está aí, porque inclusive eles têm uma razão muito específica e querida para estarem no programa de hoje e aqui na Canção Nova. Eu vou ver se eu consigo citar todas as cidades, tá bom? São José dos Campos, São Paulo, você levanta seu braço, segura aí um pouquinho que o pessoal vai te mostrar. Isso, tá ali ela, bonitinha, bem-vinda, já ganhou um aplauso, muito bom. São José dos Campos, São Paulo, Jaú, São Paulo, Guarulhos, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso, segura o aplauso que a gente faz para todo mundo junto no final. Indaiatuba, São Paulo, obrigado. Vitória Espírito Santo, Petrópolis, no Rio de Janeiro, obrigado, querido. Montes Claros, Minas Gerais. Cândido Mota, São Paulo, obrigado. Mossoró, Rio Grande do Norte. Trouxe tapioca? Ai, trouxe castanha? Cajuína? Fica me devendo. Brasília, Distrito Federal. Obrigado, querido, pela presença. Rio de Janeiro, tem gente da minha cidade, tem gente de Fortaleza, cadê? Oh, bem-vinda, querida. Ai, que saudade do mar do meu Ceará. Sobral, no Ceará, também. Obrigado pela presença. Pozo Alegre, Minas Gerais, Barbacena, Minas Gerais, Osasco, São Paulo, Itatiba, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte. Faltou alguma cidade? Salto. Salto, São Paulo. Salto, São Paulo. Não é? E meus dois irmãos missionários que estão ali. Um deles é professor, inclusive, da Faculdade Canção Nova, Marcos Joubert, Ricardo Ida, que me dá uma alegria na presença aqui no programa. Obrigado. Viu, queridos? E a maioria dessa galera que está aqui no programa, eles estão celebrando uma nova experiência na Faculdade Canção Nova, que, inclusive, é o tema do programa de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre bioética. E a Faculdade Canção Nova está oferecendo essa pós-graduação em bioética. E a maioria dos que estão aqui já estão em pleno curso desde segunda-feira. O pessoal que está no curso de pós-graduação em bioética na Faculdade Canção Nova, levanta o braço, por favor. Mantenha o braço erguido. Isso. Obrigado pela presença. Daqui a pouco eu vou conversar com um deles. Já tem microfone pronto aí, Nilce? Já tem? Prontinho? Então eu já vou bagunçar um pouquinho o coreto. Vem cá, querida. Conta pra mim. Isso. Ela vai vir aqui e ela vai... Ela foi, inclusive, eleita. Pra onde é que eu vou? Aqui, tá bom? Foi eleita, não foi? É, meus amigos me elegeram. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como é seu nome? Pâmela. Pâmela. Isso. Você tem os olhos lindos, viu? Obrigada. Obrigada. E sorriso também. Não quero deixar você sem graça, não. Pâmela, de onde você é? Eu sou de Barbacena, Minas Gerais e atualmente eu moro em Viçosa, Minas Gerais também. Ok. Você está fazendo a pós-graduação? Estou fazendo a pós-graduação em Bioética na comunidade, na Faculdade Canção Nova. Nós iniciamos a nossa pós-graduação no dia de ontem, no dia 13. Vamos até o próximo dia 25. E o curso de pós-graduação é dividido em três módulos. O primeiro módulo sendo agora, essas duas primeiras semanas. O próximo módulo é em janeiro de 2016 e o terceiro módulo em julho de 2016. E em dezembro a gente entrega o nosso TCC, em dezembro de 2016. Mas, entre esse período aí, a gente tem que... A gente tem... Teremos atividades à distância, né? A cumprir. Então, nós estamos aí estudando durante esses dois anos, esse desafio que nos foi proposto da Bioética. Agora que eu estou entendendo por que você foi escolhida para... Não, estou me atropelando até a sua árvore. Eu nem precisei perguntar, mas que bom. Como foi que você soube do curso? Eu soube pela Canção Nova, pela TV Canção Nova, né? Através da propaganda. Mas, no mês passado, eu estive aqui, no aprofundamento para namorados. E aí, me senti chamada mesmo, um chamado de Deus para ser presente no curso. E para ter argumentos científicos, para defender a minha fé dentro de uma universidade. E foi um chamado de Deus mesmo. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada a você. Obrigada a você, você está representando. Estão muito bem representados, viu, minha gente? Pamela, fique à vontade. Prepara a sua pergunta, daqui a pouco eu vou apresentar nossos convidados. Obrigada. Você vai poder participar também. Obrigada. Um aplauso para a Pamela, minha gente. Opa, fica aí. Nossa, a Pamela foi bem demais. Coisa boa. Olha, você pode participar com a gente de diversas formas. A Aline Carbonari está aqui para indicar para você as formas de participação. E ela é fundamental. Já convidei a todos para que participem. A sua pergunta, você já compreendeu que ela movimenta o programa. E a Aline está aqui para receber você e a sua pergunta. Seja bem-vindo desde já, não é mesmo, Aline? Bem-vinda, querida. Como é que está você? Bem, graças a Deus, Ricardo. Uma boa noite, boa noite a todos. E isso mesmo que o Ricardo disse, eu estou aqui para receber a sua pergunta, para fazer a sua participação acontecer aqui no nosso programa. Você pode enviar através das nossas mídias sociais, no facebook.com.br trocando ideias, ou pelo twitter, arroba p trocando ideias, ou também você pode nos enviar um e-mail no trocando ideias, arroba cansonova.com. É importante que você nos informe o maior número de detalhes que você possa mencionar na sua pergunta. Nós iremos dizer o seu nome no ar, a não ser que você queira manter o sigilo. Aí, por favor, peça, mencione na sua pergunta que a gente mantém o sigilo. Obrigado, Aline. Obrigado a você que participa conosco desde já. Deixa eu lhe contar sobre os nossos convidados de hoje. Eu tenho a alegria de receber o professor Paulo César da Silva. Boa noite, professor. Bem-vindo. O professor, ele possui graduação e licenciatura em Letras pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras. Em Filosofia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Em Teologia, no Seminário Bom Jesus. Possui também mestrado em Filosofia pela Universidade Gama Filho, e também pela Universidade Gama Filho, doutorado em Filosofia. Doutorado em Filosofia. Atualmente, é professor contratado pela Faculdade Canção Nova. Possui experiência, portanto, na área de Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas. Antropologia, Antropologia Filosófica, Ética, Bioética, Valores, Antropologia Religiosa e Ontologia. Professor Paulo César da Silva. Seja muito bem-vindo. Como é que está o senhor, professor? Muito bem, obrigado. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. Vamos dar a nossa contribuição na medida dos nossos limites. E como é que está sendo o início do curso aqui na Faculdade Canção Nova? Ainda é o padre Solano que está ministrando, né? Então, é ele que é o professor desse módulo. Desse módulo. O senhor participa em outros módulos? Em outros módulos, é, que se irão para frente. Ok. Obrigado por estar aqui e nos ajudar. O professor Paulo César já nos indicou a presença do padre Rafael Solano, já esteve aqui em outras oportunidades. Obrigado por retornar. O padre Rafael, ele é professor de Moral Sexual e Conjugal. Ele é nascido na Colômbia e reside no Brasil. É doutor em Teologia Moral, especialista em Bioética, professor da PUC do Paraná. É assessor de Bioética do Regional Sul 2 da CNBB. É pós-doutorado em Teologia Moral e família pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, Instituto João Paulo II. É professor de Bioética da FACSUL e da Faculdade Canção Nova. Ele preside também o Centro de Pesquisa do Hospital Oftalon e é pároco na paróquia São Vicente de Paulo, em Londrina. Padre Rafael Solano, sua bênção. Bem-vindo. Bom estar aqui, Ricardo. Uma grande alegria. Muito bom mesmo. Um momento verdadeiramente especial estar aqui no programa de Trocando Ideias, com um tema e com um colega de debate muito agradável, além do mais de ouvir, agora com a Pâmela, essa boa participação de gente jovem e adulta, com esse desejo tão grande de reconhecer na bioética um novo caminho. Muito bom. Muito bom mesmo. Padre Rafael, eu gostaria de dar início ao programa justamente com o senhor, lhe perguntando o que é a bioética. Sempre que se fala de bioética, se juntam as duas expressões, bios e ethos. Bios que têm a ver com a vida humana e ethos que têm a ver com a ética. Muitos afirmam que a bioética não é propriamente uma ciência. A bioética é uma expressão em cima da qual nasce um caminho científico. Então, houve uma grande figura, a partir do início dos anos 70, chamada Von Potter. Este homem era um oncologista, num hospital, percebe que há uma situação muito crítica no meio dos seus pacientes, que pedem para ele acabar com a vida deles, praticamente praticar uma espécie de suicídio assistido. O médico, um tanto descontrolado, começa a fazer um levantamento de porquê. E, na sua caminhada, este médico percebe que há uma urgência de perceber a realidade entre a dor e a saúde, entre o paciente terminal e o paciente não terminal. Mas, especificamente, entre os comportamentos que se vão tomando ao longo dessas situações. Então, se cria essa expressão bioética. O termo, originalmente, é inglês. E, ao juntar-se, ao formar essa junção de termos, se inicia todo um processo que, até os nossos dias, tem dado esta beleza de manifestação chamada bioética como tal. Imagine que alguém em casa, nos acompanhando, escuta, vê um sacerdote falando sobre bioética. Qual é a sua história com a bioética? Por que o senhor se envolveu com este tema, desta forma? Paixão pela vida, não? É paixão pela vida. Eu sou um homem encantado da vida. A vida é um dom divino, mas a vida é vivida no humano. E, se nós temos uma participação nesta humanidade, nós não podemos deixar de lado essa beleza da vida. Por isso, já faz 20 anos que me enveredei neste caminho. Me encanta poder falar sobre bioética, não desde as pesquisas, desde outro campo que, talvez, é igualmente valioso, que é a filosofia e a ética. Porque a bioética não abrange única e exclusivamente a ótica da pesquisa ou a ótica das preocupações que as pesquisas trazem, senão também aquele elemento básico que é a pessoa humana. Obrigado, querido. Nós já avisamos aqui no estúdio que vamos contar com a participação de forma especial dos alunos e alunas do curso de pós-graduação. Já podem começar a preparar as perguntas, mas nós já temos a sua pergunta aqui com a gente que a Aline recebeu. Aline, vamos à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta foi feita pelo José Carlos Cabral, do Rio de Janeiro. É feita ao professor Paulo. Ele nos escreveu, compreendo a bioética como a forma moral de ver o avanço da ciência. Qual seria a referência ou o órgão regulador a estabelecer os limites daquilo que é permitido ou não no avanço científico? Obrigado, querida. Então, a nossa maneira de entender o ser humano, de certa forma, é o referencial fundamental para que a maneira do ser humano agir vai ser regulamentada. Eu explico. O pressuposto antropológico quer dizer, a pergunta, quem somos como seres humanos e qual o nosso valor como seres humanos? Então, o referencial fundamental é a própria identidade e o valor do ser humano. E, a partir da consciência de quem somos e quanto valemos, nós vamos indicar as normas que devem encaminhar a nossa ação, não só na questão ética, na questão política, na economia, em toda manifestação do humano, deve pressupor entender o que é humano. Então, não se fala tanto de direitos humanos? Então, o que é humano para ter direito? Esse é o grande problema de hoje, porque a consciência do humano está-se cada vez mais enfraquecida. Então, é um dificultador fundamental a questão de que está se perdendo, avançou muito nessa perda da consciência, da noção de pessoa, que o padre Solano já antecipou. O que é ser pessoa? Há muita confusão hoje entre pessoa e indivíduo. Aí você tem os individualismos e um avanço nessa perda de consciência está levando à perda de noção de pessoa que vai, de certa forma, confundindo pessoa com coisa. Aí a instrumentalização, a manipulação do ser humano em diversos aspectos, não só na questão científica, na questão política e outras. Então, para resumir, respondendo à pergunta quem somos e quanto valemos, e essas questões não se esgotam, não são simples de responder. Nós somos, antes, mistério, e o mistério, de certa forma, não se esgota na resposta. Mas temos que ter algum conceito, algumas noções básicas, fundamentais da realidade humana para que não caiamos no auto-engano, mas no autoconhecimento. Hoje há um auto-engano muito avançado que traz consequências. A sociedade, inclusive, a pessoa e a sociedade estão recebendo a conta hoje desse distúrbio de consciência quanto à nossa identidade, nosso valor. Obrigado, professor. Eu volto contigo daqui a pouco, Aline. Eu estou aqui agradecido pela presença do Márcio Todeschini, que é missionário da Canção Nova. Vocês conhecem o Márcio, ministro de Música. Ele está fazendo uma pergunta. O tema é a eutanásia. Ele pergunta se existem casos em que a eutanásia é aceita pela medicina ou pela igreja. Muito bem. Muito obrigado a você, Márcio, pela sua pergunta. Antes de mais nada, nós precisamos definir a eutanásia. A eutanásia é uma prática de aceleramento do processo de morte. Razão pela qual nem desde um ângulo ou desde outro pode ser vista como algo aceitável. Ninguém pode inducir a outra pessoa a acelerar a sua morte. A morte como tal é um drama. E é um drama humano. Todos os seres humanos passaremos pela morte. Agora, causar a morte de outro ou propiciar terapias que acelerem esta morte, além de antiético e imoral. Existe, direta ou indiretamente, uma participação na eutanásia. Ninguém poderia afirmar que vai fazer eutanásia por um gesto de benevolência, por um gesto de ajuda ou de beneficência a qualquer ser humano. Já que o origem da vida está garantido por Deus, o final da vida também vem garantido por Deus. Nós tivemos o escandaloso sucesso na França, dois meses atrás, com a morte de Vincent Lambert. O governo francês, amparado por uma decisão da sua esposa, decidiu acabar com a vida deste homem. A mãe de Vincent, com dois irmãos, pediam para que ele continuasse sendo alimentado através do sistema que o hospital já tinha criado, porque em Vincent havia um estado de consciência próprio e movimentos próprios. Ele não precisava de nenhum instrumento alterno para continuar vivendo. Então, a eutanásia, como prática direta, que foi realizada neste caso, não passa única e exclusivamente pela decisão da legislação. Também existe um elemento básico, que é a decisão das pessoas que tutelam, que guardam e que custodiam a tua vida. Daí que ela não seja uma prática recorrente ou uma prática admissível para dizer, chegou a hora de morrer, então vamos acabar com a vida desta pessoa. Ninguém pode acelerar a morte de ninguém. Padre Rafael, eu gosto muito das palavras para que a gente entenda melhor. O senhor falou que é antiético e que é imoral. Isso. Perfeito? O senhor podia explicar por que é antiético e por que é imoral? A nossa vida ética diz em relação aos nossos comportamentos. É antiético, por exemplo, jogar lixo na rua. Mas quem joga lixo na rua pode perfeitamente reverter essa atitude sem necessidade de tornar-se uma pessoa suficientemente, chamemos assim, provedora de uma sociedade melhor. Simplesmente vai evitar jogar esse lixo na rua. A partir do momento no qual ela joga o lixo lá dentro do cestinho ou dentro da lixeira, está realizando um ato ético. Como tal, é ético. Então, o comportamento é ético. O imoral seria que, além desta pessoa jogar lixo, tacasse fogo no lixo e começasse a propiciar um incêndio e fizesse de conta que ali não aconteceu nada. Então, a moral, além de ser de atitudes, é também de opções. Por isso, a moral envolve as nossas decisões. Tem muitos atos que parecem éticos, mas que, ao mesmo tempo, podem ser imorais. Por exemplo, cobrar juros na sociedade de hoje. Eticamente, o juro hoje passa tranquilo, assinado, numa precatória ou numa folha. Mas é completamente imoral acabar com a dignidade de uma pessoa que pede emprestado 50 e tem que devolver 400. Isso é completamente imoral. Mesmo que a sociedade passe por ético o cobro dos juros. Existe um princípio moral fundamental. A moralidade dos nossos atos nos compromete. A ética, num certo sentido, se torna algo muito mais maleável. Daí que a moral é, em relação à nossa consciência, aquilo que vai direcionando os nossos atos. Obrigado, querido. Seguimos em frente com a sua participação. Por favor, querida. A Maria Aparecida gostaria de saber do professor Paulo se, hoje em dia, há um tema prioritário na bioética, algo a ser priorizado. E, se positivo, qual seria esse tema? De onde é a Maria Aparecida? Ela não mencionou, foi através do Facebook. Fica devendo para a gente, Maria Aparecida. Bem-vinda, querida. Pois não, professor. Maria Aparecida, então, o padre pode até complementar. Olha, diríamos que há temas prioritários hoje. E, hoje, na nossa sociedade, a bioética traz muitos temas. Eu aproveito a questão dela e faço aqui a publicidade dessa obra. Eu diria que eu vou mostrar. Hélio Esclécia. Isso. Parece que, no Brasil, o melhor texto até agora de bioética. Vou mostrar um e depois o outro. Tradução do italiano. São dois volumes. Então, aí, traz um fundamento inicial, umas 200 páginas de fundamentação. Depois, traz diversos temas de bioética. E, entre eles, o abortamento, eutanásia, a questão das drogas, isso é um tema que hoje é candente em bioética também, a dependência química é um tema, a questão da homossexualidade, é um tema também que está aí, que vai, inclusive, implicar na questão da ideologia de gênero e outras questões. E a questão do uso de embriões humanos para fins científicos, qualquer fim que seja, o assassinato de seres humanos em nível de embrião para qual for o uso que se queira fazer. Então, há diversos temas. Mas, se podemos, chama a atenção hoje, que está incomodando, tornando o inferno de muitas famílias, e até parte da sociedade, a questão do tráfico e do uso, a dependência química. Seria um dos temas muito candentes hoje, além de muitos outros que podem ser abordados pela bioética. Perfeito. Muito obrigado. Nós temos mais tempo nesse bloco. Padre Caffael responde mais uma pergunta, não é isso, Aline? Sim, e essa pergunta foi feita pelo Marcos Joubert, que é nosso irmão de comunidade, professor da faculdade de Canção Nova. E ele pergunta, devido ao relativismo atual, podem existir várias linhas da bioética? Devido a isso, qual delas seguir? Infelizmente, Marcos, são muitas as linhas que a bioética, ou pelas quais a bioética se enveredou. Eu simplesmente coloco dois segmentos muito delicados. De um lado, a bioética utilitarista, que é completamente cientificista, e do outro lado, a bioética personalista, que, infelizmente, não tem sido suficientemente bem abordada. Agora, o professor Paulo falava da obra de Helio Esgrecha. Helio Esgrecha especifica e traz à luz o valor do que é a bioética personalista. Não quer dizer que o top da bioética seja a bioética personalista, mas, por exemplo, num diálogo com uma bioética relativista, hoje o conceito de pessoa é o conceito fundamental para entender até onde vai a bioética. Uma bioética que está amparada, por exemplo, só pelo mercantilismo dos laboratórios médicos é uma bioética que está destinada a propiciar negócio. E, então, ali você vai ver o relativismo do negócio. Uma bioética que, infelizmente, se inclina por um personalismo totalmente carente de antropologia é uma bioética que vira poesia. E, então, você pode fazer bioética até do clima e das nuvens. As teorias relativistas são aquelas que carecem de fundamentação. Eu diria, e eu disse para os alunos e digo sempre isso na universidade, nós temos que retomar a grandeza da antropologia cristã, que é e tem uma base incalculável, colocando a pessoa diante de si. Quer dizer, a pessoa no centro e, nesse centro, as decisões que vão girando em volta dessa pessoa. O meu grande medo não é o relativismo. O meu grande medo é a substituição da pessoa por outro tipo de seres que depois vão ocupar o lugar privilegiado que só lhe cabia ao ser humano como pessoa. Essa é a minha preocupação. Muito obrigado, padre. No finalzinho desse bloco, eu quero agradecer muito a você que permite que nós estejamos aqui agora tratando desses temas. Você que é nosso sócio. Muito obrigado. A você que é sócio há muito tempo e já conhece, inclusive, a Canção Nova e compreende que nós estamos em missão em todos os nossos programas. Obrigado por sua ajuda todos os meses. E aqui um convite para que você se associe à Canção Nova, venha fazer parte desta missão. Cada um que compreende, inclusive, o seu lugar aqui com a gente, evangelizando conosco. Você torna-se um sócio entrando em contato com a gente no telefone 0 operadora 12-3186-2600. E se você pode, eu lhe peço para associar-se à Canção Nova através do débito automático. Você vai indicar para um dos nossos atendentes os seus dados básicos, depois um banco, os dados de sua conta corrente e um valor. E um dia do mês. E o resto da Canção Nova vai cuidar para que a sua doação chegue até nós todos os meses. Você também torna-se um sócio entrando em contato com a gente no site clube.cancionova.com. Aqui um agradecimento para quem já nos acompanha há tanto tempo e um agradecimento a você que está chegando para viver conosco esta missão. A nossa missão é evangelizar. Muito obrigado, viu? Intervalo, não é isso? Vamos para o nosso intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho e eu espero que isso já seja com uma pergunta do nosso querido grupo de alunos que já está aqui. a gente já acorda. A gente já acorda. A gente já acorda.